Oi aô galera tudo bem com você gente espero que sim gente sejam aqui muitos bem-vindo a mais uma ediçãozinha do nosso canal aqui galera que situação né gente olha só é a vale ressaltar aqui galera que Giovanna acabou definindo alvos para o paredão aí e colocou até o gnome na mira gente mas o que chama atenção não é de o gnome está na mira é que ela colocou galera o próprio MC Bin Laden na mira do líder é o que que aconteceu aqui para ela colocar a pulseira aí no MC Bin Laden pessoal então assim ela meio que apunhalou o MC Bin Laden né colocando ele na reta do paredão aí Ok gente então assim ó a líder da semana Giovanna Lima já tem seus principais alvos aí definido no BBB 24 né Beatriz Reis que foi a primeira escolhida aí da nutricionista que também cogita a gente precisa colocar Alane Dias ou Mateus Amaral no paredão assiste ainda surpreendeu ao afirmar que deve entregar uma pulseira um dona mira do líder para MC Bin Laden agora a gente o MC Bin Laden que não gostou nem um pouco dessa atitude aí da Giovanna de querer colocar a pulseira nele poxa não era ex a ex-namorados né gente não são ex-namorados que digo né eu acredito assim que a Giovanna ela é muito interesseira galera né porque quando o MC Bin Laden foi líder da casa ela tava ali puxando o saco do MC Bin Laden dormindo com MC Bin Laden beijando na boca do MC Bin Laden aquela coisa aí o MC Bin Laden pá deixou de ser líder líder e virou o que alvo da casa aí então que que ela fez correu para o grupão lá do lado do mal né gente e largou-lhe o pé na bunda do MC Bin Laden né com desculpa das palavras aqui né gente enfim e aí o que que vocês acham interesse que seja o interesse galera da parte dela e a mesmo tempo um egoísmo pelo fato do que MC Bin Laden sempre estava protegendo ela no jogo e ela pá arrebenta com cara largando-lhe apunhalada pelas costas já no programa ao vivo galera hoje né a mineira terá a missão de entregar as molequeiras né para cinco pessoas diferentemente das outras semanas as indicações aí terão grande influência na formação da Berlinda nesse domingo gente vale ressaltar que Giovanna já adiantou quem está na sua mira como já havia dito em conversa com os colegas gente no quarto gnomo na madrugada né a Fernanda acabou conversando soltando algumas coisas aí abre aspa a gente está combinando não estamos combinando voto se hipoteticamente você vai botar a Bia direto imaginou aí Fernanda Bede galera é induzindo né a Geovana colocar Beatriz Brasil no Brasil direto no Paredex agora tem anjo ainda né lembrou Lucas Henrique Ferreira se hipoteticamente ela colocar a Bia direto sobram os outros aí temos que saber os nomes dos outros se ela botar Alane temos que ver os outros se ela botar Davi temos que ver os outros analisou a confeiteira aí que a boa de papo né galera assim gente vale ressaltar que ela disse que aqui Alane ou Alegrete são os três né ou seja que podem colocar é compor aí um paredão aí nesses do grupo lá né pessoal de Alegrete Alane ou ou a Beatriz e a Beatriz Brasil né vale ressaltar que a a Geovana Pintel questionou com quem os aliados preferem enfrentar a zona de risco para mim tanto faz essa altura do campeonato não tem mais peso afirmou com quem os aliados preferem enfrentar a zona de risco para mim tanto faz essa altura do campeonato ou Fernanda então bora de Davi questionou propôs a alagolana aí galera Davi futebol clube debochou leite a minha opção também disse galera a doceira e mais tarde na cozinha aí da casa Giovana comentou sobre as escolhas da pulseiras Dona Mira do líder eu já estou até pensando se vive vier cinco pulseiras algumas botar um do lado de cá uma pulseira do lado de cá que se tiver que imunizar mas não vai acontecer isso de novo não mesmo comentou Lucas Henrique né gente agora assistir afirmou que terá de esperar para saber a quantidade de alvos na dinâmica cinco alvos botar um do lado de cá porque se alguém tiver que imunizar tem que estar com alvo explicou o professor Ok se vier três a gente sabe que o anjo é auto-imune apostou Raquel e podia botar sabe quem para não é haver cachorrada que tá acontecendo então é onça querendo comer onça cobra querendo comer cascavés tá de smith galera a vale dizer que admitiu que a a dinâmica do próximo paredão pode confundir o público né é isso mesmo gente é hoje galera nesta manhã né foi disputado aí o perde ganha na qual os confinados pode né transformar o seu saldo de estaletas para o leilão do poder coringa que dessa vez será o poder da verdade que poderá vetar a pena se ele quiser né a imunidade do anjo poderá vetar aí ok agora a prova do anjo será disputada amanhã já sabadex né além de conquistar imunidade para si mesmo o vencedor ganhará o direito de livrar a mais uma pessoa do paredão a não ser que quem adquiriu o poder coringa barre a prova de amizade né vale ressaltar que no domingo será formado o paredão ao vivo o líder indicará uma das cinco pessoas que tiver em sua mira mas as outras quatro pessoas não ficarão livres de encarar a preferência do público a na sequência ocorrerá uma votação aberta em que todos escolherão apenas entre os quatro vários que sobraram né a dona mira do lido Ok o mais lembrado também irá para o paredão galera vale ressaltar que o segundo a segunda votação dessa dessa vez é fechada acontecerá no confessionário e aí se todos os brothers estarão ameaçado exceto os imunizados Ok quem receber mais votos estará na na berlinda e por fim haverá uma um contra-golpe né todos os cinco brothers que ganharam a munhequeira do na mira do líder precisarão entrar em um consenso para definir a quarta pessoa que poderá ser cortada da casa depois virá a já tradicional prova bate e volta como sempre então eu acredito que ficou claro aí gente ó nessa nessa berlinda e eu acredito que bem lá nem vai sobrar na reta é claro que geovano não vai indicar ele né ela só vai colocar o alvo do líder do na mira do líder porém eu acredito que se ele cair com que ele cair com a munhequeira na mão aí do alvo do líder ele pode ser alvo da casa entendeu gente então o negócio pode ficar complicado a galera descer com voto dele aí para que ele venha cair aí no paredão com a Lani ou com a Lani e Davi né eu acredito que do grupo aí de Davi vai dois e do grupo do gnome vai cair um só viu galera é o que eu tô achando né eu tô aqui arriscando a colocar aqui dois do grupo de Davi e um do grupo gnome sendo um eliminado aí do grupo gnome essa semana comenta aqui se você concorda ou não comigo quero ver o seu comentário beleza gente